Qual é o melhor SUV compacto automático? Vem comigo! Salve, salve meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal JTC, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim fazer um comparativo bem interessante, comparativo dos SUVs automáticos já filmados aqui para o canal. Bom, vamos lembrar quais são eles? São 12 SUVs, pois é pessoal, esse comparativo está cada vez maior porque temos mais vídeos aí no canal, mais carros avaliados, então consequentemente essa lista vai ficando cada vez maior esse comparativo. Vamos lá, que vai ser bem interessante. Bom, Captur com motor 1.3, Nivus motor 1.0 turbo, T-Cross com motor 1.0 turbo, Pulse com motor 1.0 turbo, Jack T-40 motor 1.6, Creta motor 1.6, Duster motor 1.6, Kicks motor 1.6, C4 Cactus com motor 1.6, X-Port com motor 1.5, WRV com motor 1.5 e Renegade com motor 1.8. Vamos dividir então eles por categorias e de acordo com a sua necessidade, você pode ver qual que vai atender melhor o que você está precisando. Vamos lá então, desempenho, privilegio desempenho, Gabriel, gosto de um carro que anda bem. Qual deles é mais indicado para mim? Captur com motor 1.3 turbo, juntamente com Pulse 1.0 turbo. São os carros aí que realmente vai te entregar um melhor desempenho aí para você. Consumo de combustível, Gabriel, para mim preza bastante, uso carro todos os dias. Qual deles é o mais econômico então para mim? Nivus com motor 1.0 turbo e T-Cross também, são carros bem econômicos aí, os mais econômicos dos estimados aqui para o canal. Eu gosto bastante de segurança, sei que uma Multilink na traseira é importante. Algum deles tem? Sim, o único que tem na verdade Multilink na traseira é o Jeep Renegade, motor 1.8. Gosto de freio a disco na traseira? Afinal, eu sei a importância de você rodar aí com carro cheio. Qual deles tem freio a disco na traseira? Todos? Na verdade, quase nenhum. Winigade, Jack T-40, Nivus e T-Cross. Esses carros sim vão ter eixo, na verdade, no eixo traseiro, o freio a disco, que ajuda bastante na segurança, principalmente descidas de serra com carro cheio. Aí realmente eles fazem a diferença assim. Dirigibilidade. Gosto de um carro prazeroso em dirigir. Qual deles é a mais indicada para mim? Eu já te aconselho o Grupo Volkswagen, T-Cross Nivus, bem como o Pulse e o C4 Cactus. Apesar de ser 4 Cactus e ser turbo, é um carro bem interessante, uma dirigibilidade muito bem acertada. Espaço interno e dianteiro, Gabriel. Preciso de bom espaço interno. Qual você me indica para quem é alto e quem vai na frente? Creta. Vale lembrar que é o Creta Action, motor 1.6. Captur. Também tem um bom espaço interno no dianteiro. Renegade e o WR-V. Prezo bastante por conforto, Gabriel. Qual deles é melhor para rodar, mais confortável para dirigir, absorção de impacto? Enfim, qual que vai me dar mais conforto? Renegade, motor 1.8. Creta com motor 1.6. Kicks com motor 1.6. Captur e também o WR-V. Pulse com carro bem equipado. Qual deles vem com bastantes equipamentos? Bom, Captur e o Pulse vem com equipamentos desde os básicos, então é realmente um carro bem interessante. E o Jack T40 também vem até com teto solar. Então é um custo-benefício, e na verdade é só custo-benefício, mas em equipamentos é muito bom. Mas a X-Port a gente está levando a cozer a sua básica. Se fosse a mais cara de todas, com traça nas 4 rodas, aí realmente seria ela, porque é um recurso bem diferenciado até para a categoria dos compactos. Questões de segurança, qual deles tem mais recursos de segurança? T-Cross, Nivus, Captur, Kicks e também Pulse. São carros que tem bastantes recursos de segurança, quer ativa ou passiva, que realmente vão te ajudar bastante e você vai se sentindo um carro mais seguro aí para levar a sua família. Preciso de bom espaço traseiro, Gabriel. Qual deles vai me agradar mais nessa questão? Espaço interno traseiro vai levar bastante adulto na parte traseira? Os melhores para você seria o Creta com motor 1.6, a Duster, realmente um carro muito espaçoso, T-Cross, realmente tem bastante espaço aí para a cabeça, WRV, WRV porque também é um espaço, além de ter um espaço bom na traseira, é um espaço modular que você consegue levar muita coisa. Realmente esse carro é bem interessante, se você privilegiar espaço interno traseiro, qualquer um dos quatro aí vai te atender perfeitamente. Porta-malas, Gabriel, vou viajar muito, que eu preciso de um bom porta-malas. Qual deles é melhor? Duster, se você privilegia um porta-malas mais comprido. E o T40, o Jag T40 é um porta-malas bom, se você privilegia mais a questão de um porta-malas mais profundo. Os dois tem um bom volume de porta-malas aí que com certeza vai te ajudar bastante aí nas suas viagens. Poxa, Gabriel, eu quero rebocar minha bicicleta, afinal eu gosto de pedalar no fim de semana, eu gosto de ter minha bicicletinha lá. Todos eles permitem reboque, né? Na verdade, nem todos, quase todos. Os únicos da lista que não permitem reboque, por incrível que pareça, ou por coincidência, são os asiáticos. Qual é eles, Gabriel? Kicks, Jack T40 e WRV. Esses não permitem reboque. Todos os outros permitem, os outros da lista permitem. Então eu achei mais fácil falar o que não permite nesse, porque afinal, eles são a minoria. Todos os outros demais veículos você pode colocar em reboque, transportar sua bicicleta, enfim, que eles permitem sim. Todos eles permitem pelo menos 300 quilos de reboque. Alguns permitem mais, então veja sempre no manual. Nunca reboque algo sem estar permitido no manual. Porque se algum agente de fiscalização acaba parando o seu carro e ele tem esse conhecimento, alguns tem outros não, mas se pegar o que tenha, você pode ter sinceros problemas aí com a lei. Então não seja prejudicado, coloque o reboque no seu carro, se você realmente vê que está ali no manual o que é permitido. Custo-benefício, qual é mais indicado, Gabriel? Qual você acha melhor custo-benefício? Bom, eu acho que o Jack T40 e o X-Sport tem os melhores custos-benefício. Por quê? São carros que saíram de linha e que o preço realmente caiu bastante dos dois. É como os preços caíram e estão mais baixos, e os carros são bem equipados. Eles se tornam, sim, um excelente custo-benefício aí pra você. Mas eu também tenho outro ponto de vista, que é a questão do custo-benefício pra versatilidade. Qual carro me oferece mais pelo valor que eu pago? Pra mim, o mais versátil é a Dusty. Por quê? Comporta malas, espaço interno dianteiro bom, espaço interno traseiro bom. Você tem bom vão aí em relação ao solo, então isso ajuda bastante na transposição de obstáculos. Então pra mim é um carro mais versátil. Você consegue transportar objetos grandes, consegue transportar bastante pessoas, consegue andar um pouco na estrada de terra sem você bater embaixo. Enfim, pra mim, é o carro que tem o melhor custo-benefício, considerando aí a sua versatilidade. Custo-benefício, valor versus equipamentos, aí realmente o T40 e o X-Sport vão te agradar mais. Gabriel, nem tudo é o que eu quero. Qual tem o melhor custo de revisão até os seus 60 mil? Aí o Nivus e o Tigros vão te agradar mais, porque também a Volkswagen tá fazendo uma promoção aí que você não paga algumas revisões. As três primeiras, então, sai bem mais em conta. Vou comprar esse carro usado, Gabriel. Preciso de um carro que tenha um bom valor de manutenção, ou seja, um kit básico de peças que você faz, que é mais barato. Vamos lembrar qual é esse kit? Firtu de aor, óleo e combustível, suspensão, na verdade, amortecedor de janteiros e traseiros, discos e pastilhas de freio, quando é nas quatro rodas, tem das quatro, senão só na frente. Também a parte de correr adentrada, quando o carro tem, e velas. Esse kit básico aí, na verdade, os mais baratos são o C4 Cactus, o Kix, e também a Dusty. Olha que curioso, né? C4 que antigamente a Citroën tinha o nome de ser um carro de manutenção muito cara, agora a gente vê que a mente se tornou um pouco mais acessível. Valor de compra? Afinal, não tem muita grana, preciso comprar um carro mais baratinho. Qual deles é o mais barato? Se você considerar os zeros, aí os carros zero, na verdade, o Pulse vai ser mais barato, mas com a motorização 1.3, e não com a motorização 1.0 turbo. Se você considerar, então, versões usadas aí, no geral, carros aí do ano 2022, quem vai ser melhor pra você? A gente fala em 2022, na verdade, em 2021, que é quando saiu de linha, por exemplo, tanto a X-Port, quanto também o Jack T40, você vai ter os mais baratos aí pra você comprar, a Duster e também o Jack T40. Curiosamente, não é a X-Port, mas eu atendo saindo de linha e a Duster não, a Duster e o T40 aí tem os menores custos de compra. Gabriel, vou comprar esse carro usado, então eu preciso de um carro que tenha uma boa confiabilidade pra não me dar dor de cabeça. Qual deles tem uma confiabilidade legal? Vamos lá. Nisso aqui, uma mecânica 1.6 simples, já bem conhecida. Também temos a Duster com motor 1.6, uma mecânica já utilizada por diversos modelos, já se provou realmente ser muito robusta. E o Dai Creta com motor 1.6. Esse motor 1.6, inclusive, é o mesmo do HB20, muito robusto, baixo custo de manutenção, é um motor bem interessante. E também o WR-V. A gente sabe que a manutenção do Honda não é uma das mais baratas, mas é um motor muito confiável. A gente sabe que a Honda faz motores aí com boa durabilidade, com uma tecnologia realmente mais robusta do que uma tecnologia mais avançada. Então ela privilegia mais a confiabilidade do que propriamente um baita desempenho. Ela tá mudando um pouco, mas antes era assim. Então, esses 4 carros aí realmente vão te agradar bastante. Gabriel, último ponto, quero andar com o carro na terra. Qual deles permite? Olha, na verdade, se fosse com 4x4, a Sport é a única que teria, mas não é essa a versão que nós estamos falando. Falando então que todos são 4x2, os melhores para a terra devido ao ângulo de ataque, saída, transposição de obstáculos, enfim, seria a Captur, motor 1.3, Duster, que é o motor 1.6, e também o C4 Cactus. São carros que têm bons ângulos de ataque, saída, transposição de obstáculos, carros que acabam sendo mais interessantes para a terra, e também carros que eles têm um perfil de pneu um pouco mais alto. Então, ajuda a não ser tão desconfortável e também a não furar tão fácil. Porque se você tem um pneu de perfil muito baixo, é complicado. Andar na terra, você pode perder facilmente um pneu, ou pior ainda, perder uma roda que a gente sabe, a área 16, 17 ou mais, não é barato não, né pessoal? Então, fique esperto aí nessas dicas. Se você gostou desse nosso mega comparativo, deixa aqui nos comentários qual desse é mais interessante, qual desse você se identificou mais ou qual deles você compraria. Vale lembrar que todos eles já tem um vídeo aqui no canal, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da avaliação completa de cada um deles. Caso você queira ver em mais detalhes, para saber os pontos positivos, negativos, o custo de manutenção, para que a gente indique a cada um individualmente, você pode sim ver nas avaliações completas aí, que vamos deixar aqui disponível para você. Então, deixa aqui nos comentários qual comparativo você quer que eu faça. Que aí a gente pode criar um aí de acordo com o que você esteja nesse estando. E se você vai comprar um carro usado, mas se a gente comprar aquele carro problemático, mande um e-mail para mim, gtkarschool.com. Vou te ajudar a procurar um carro ou posso avaliar a unidade que você escolheu. Para você não comprar um carro que já foi batido, tem problemas mecânicos, passou por alagamento, GNV, enfim, vários problemas que a gente sabe que acaba tendo grandes gastos aí e não compensa você correr esse risco. Também aproveite e siga a gente nas redes sociais. gtkarschool, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Sempre com dicas muito práticas aí para o seu dia a dia. Isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Tamo junto na eletrificação e na combustão. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma